Alegre e Contente 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 A primeira coisa é plantar flores nesses caminhos para ficar um concelho muito floroído, não é? Para a gente ficar contoendo. Eu já e antes trabalhei na junta geral e a gente vinha para ali para a praia plantar ali. Árvores, já assim sim. A gente precisa luz, cor e alegria. Luz, então eles têm que arranjar uma casa para dar luz. É, tem que ser, tem que ser. Então vocês vieram montar um passeiozinho por aí fora. A gente vem muita vez dar passeio aqui. Os coachs com sol a estar aqui no verão. E no inverno também é bom. Também. Olha aqui a capital, é aqui a freguesia do nosso amigo Luís. Ó Luís, como é que estás? As Amarquianas estão-se a portar bem? É pá, as Amarquianas estão-se a portar bem. Mas olha, eu quero te apresentar esta senhora aqui da Rua da Gorita. Ah, não é? São bem. São bem? São bem. O pai da Praça dos Torres. Ah, é o pai da Praça dos Torres? Sim. E a gente somos o pai da Michelle também. Ah, a Michelle estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? A Michelle Romeiro canta, canta muito bem. As canções do Natal. E canta aquelas canções do Natal que eu às vezes meto na... Ah, eu me dou. Mas vi... Oh, Michelle, estás boa? Ela em que zona que está? Em Cetouta. Em Cetouta, não é? Não. A Tichos. Ah, ela... Ah, os pais trouxeram-me um abraço para eles. Ah, Michelle, um abraço para os meus filhos todos que têm lá cinco filhos. Ah, cinco filhos. E uns netos. E doze netos. E a senhora costuma ir lá de vez em quando? Eu viro lá. Ah, viro lá. Viemos aqui de visita a ver a nossa família. Quando é que chegaram? Chegarmos há duas semanas. E de quanto tempo vieram? Até dia 4 de setembro. Ah, mas é aproveitar bem. Então a senhora costuma ver os nossos canais lá fora? Todos. Eu gosto muito bem. Olha, tá. Aquele que a gente gosta mais bem é aquele das botas vermelhas. Ah, daquele... Aquele descontrolado das botas vermelhas. É, dá-se isso. É descontrolado. Eu nunca vi ele caído. Ele... E é que ele está na torada de em pé lá, assim... Ah, que é aquele... Estão disparados. Estão disparados. Está bom. Olha, aproveitem bem aqui a vossa estadia. E gozem um bocadinho para aí da forma que puderem. É a malta cagasse. E manda-se muitos cumprimentos para a Michelle. Quem sabe se ainda um dia vou fazer um do com ela. Nunca se sabe. Um do dação. Um do dação. Olha aqui o nosso amigo aqui. Já o conheço também há muito ano. Isso também é família de vossas, é? É a minha... A minha sobrinha. Ahn? É... Eu não sei se foi ele que me deu a... Carta de condição. Foi, já uns anos. Uns anos, já. Foi a pessoa que deu a carta de condição hoje. Foi. A pessoa não estava a ver ver? Não. Não. Eu desarrasquei. Eu desarrasquei. E aí assim, aqui a nossa malta que a gente vai encontrando... O que é que eu vou fazer? É rápido. Mas é... 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 Três, quatro dias, ficas encarreiradinho. Tu em cá vens-me um enche-la na mão para acabar lá. Diz-me agora. É pá, 60 anos e sempre que a mesma. Não é sempre... É que o namorado de ti o dá. É sempre que a mesma. Ainda não é ter um prémio. Ah, agora eu sei. É uma ambição disparate. Por isso é que tu gostas dela. E é assim com essa malta divertida, aqui a malta porreira. Porto, pá. Tchau. Há quanto tempo estás cá? Há duas semanas. Há duas semanas. Qual é a zona que tu costumas estar lá? Há... 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 Há quanto tempo não vinhas cá? Há duas semanas. Há duas semanas? Qual é a zona que tu costumas estar lá? Há... Há... Jegó 18ini. E mais chocolates, da via a Ilha Terceira não é? Eu sou. Todas onde? Amigas com tasqueira, prate aquelas boas. Amigas, cunhadas, irmãos. Há... Isso é uma alegria. Isso é uma alegria. Como cometer um pechinho, umas lapas, umas coisas. Jó! Não queres cantar para mim hoje? Olha quem vejo que você canta às vezes. Há vezes. Eu já comi limão, eu já comi amamos. Só não te como a ti porque a menina não te deixa. Há atenção! jam! A ajudem... Olha aqui osso! Que lindo! Olha só, olha olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só. São espetáculos, o pessoal está aqui todo em ação. Está tudo bem. Vem para a boca senão... Há Covid na terceira, cá nada. Cá nada. Olha o Melo que tal. Olha o que eu esperava de ver, era isto aqui cheio de gente, com muita gente menos o Ivo. E aí pensei que o Ivo estava a trabalhar, afinal, a luz. Olha, vim à bocadinho de casa. Para banheiro. Vou ver se vou tomar uma banhoca, dar um mergulho ali. Olha o meu amigo Fischer vem aí. Oh Fischer! Ação, ação! O amigo Fischer. Oh Fischer. Repara, repara nisso. Na terra dos homens afoitos, isto aqui é uma teia, viestes à freguesia dos biscoitos, comprar caramelos à Andreia. Por acaso, boa. Por acaso foi bom. E gostei bem deles. Eu já estive a comer. Já estive a comer eles. Já te veste a comer? Ele é muito geloso. É pá, ah tu gostas de coisas doces. Apenas vim passear a uma freguesia distante e ao mesmo tempo enviar um abraço aos imigrantes. Já vai, muito bem, sim senhor. E então senhora? É de soco. 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 Dá um beijo de abraço e agora é de soco. O pessoal está tão violento que cumprimento essa de soco agora. É de soco. Há uma vez que tive uma homenagem ao chame de Jamaica, Moranhão de São Miguel. Já o Luiz também entra na Foluia. E até o Presidente da Junta lá. Quando eles fazem assim, o Presidente vai ficar. É pá. Se calhar, se calhar foi. Oh, oh, oh Fischer. Eu estou preparado para dar beijos nas velhas todas da nossa ilha, nas velhinhas, sem problema nenhum. Uma por uma não tem problema nenhum. Ainda há beijos nas velhinhas sem medo nenhum. Todas da nossa ilha. As novas se forem na Caredá. O Francisco que te aconselha é este o meu desejo. Você dá um beijo na velha, é em baixo, em cima ou no meio? É nos joelhos. Só tu. Só tu. É pá. Ana Andreia. Ana Andreia que tem coisas boas. Muitas boas. E aí, caramba. E aí, pá. É só fazer bolsa. Olha, essa senhora vem te comprar aqui em Nhammes. Em Nhammes e coisas boas que tem aqui. E pá, nossa terra é um disparate. Aguenta a terceira. E se eu a comandasse nessa terra, isso estava aqui pinchando. Se eu a comandasse aqui nessa terceira, só se o rei como é o rei da Arábia Saudita. Isto é o povo. Ela está cheia de voel. Ai, caramba. Ela está cheia de voel. Estão cheia de voel. Estão cheia da Arábia Saudita. Vem aí o limão com a aneixa. Aguenta, povo. Agora que é. Agora que é. Aguenta, manina. A-A-JA Ja. A-Ha-HA-JA. Energie. Cheguei a uma ilha um dia de madrugada. Já bem preparado para filmar uma dourada. Entrei no arrial, comecei na brincadeira. Vi logo no local que estava na terceira. Eu já comi limão, eu já comi ameixa. Só não te coma ti, porque a menina não deixa. Eu já comi limão, eu já comi ameixa. Só não te como a ti porque a menina não deixa Ai menina, ai ai ai, aguenta Peguei na minha máquina, apontei para uma donzela Ela disse toma cuidado que eu sou muito bela Tu vens, espera aqui de uma forma traiçoeira Filmar os decotes da nossa linda terceira Eu já comi limão, eu já comi ameixa Só não te como a ti porque a menina não deixa Eu já comi limão, eu já comi ameixa Só não te como a ti porque a menina não deixa Para ti Para ti, oh imigrante E vives longe, distante Da tua pátria primeira Percebe, percebe com amizade Um abraço de saudade Este amigo da terceira Percebe, percebe com amizade Um abraço de saudade Este amigo da terceira Percebe, percebe com amizade Percebe, percebe com amizade Percebe, percebe com amizade